O que parecia impossível, vai acontecer. Vem aí, a festa do ano! Do Rei Produções, orgulhosamente apresenta O Encontro das Sanfonas De voltanta! Voltou e se enche de brincadeira Mas eu me lembro, passei noite sem dormir Encontro das Sanfonas Dia 10 de dezembro Na do Rei Casa Show Currais Novos Ingressos na do Rei Produções E 95FN O Encontro das Sanfonas Vai ao interior Com três grandes atrações Em Currais Novo Todo mundo vai